Escorpião, Tarô, três fatos importantes até o final de novembro, bem-vindos ao canal Despertar Consciente. Sou Paulo, vou fazer para vocês a leitura das energias do Tarô e também uma carta do Uraco de Ordem dos Anjos, que eu vou deixar aqui ao lado, para fazermos essa verificação no final, que vai ser uma complementação dessa leitura. Fiquem até o final do vídeo, para que vocês tenham uma compreensão de todo o contexto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, gratidão por voltar aqui, curta, compartilhe o momento. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um link de um treinamento de Tarô e como viver de Tarô e também o meu contato para leituras particulares. Se ressoar com você, mande uma mensagem de texto que eu retorno para você, para informar de que maneira a gente procede. Energias gerais, três espadas, escorpião, escorpiados e escorpiadas, o Eremita e o Dez de Espadas. Três espadas, o Eremita e o Dez de Espadas. Você finalizando ciclos, algo ainda está machucando você, meu querido e minha querida escorpiana, escorpiana. Emoções que você pode olhar e pede aqui que você dê uma atenção para isso. para que você perceba quais as situações que você precisa observar e perceber o que isso quer te ensinar. Para que você possa finalizar esse ciclo doloroso que você vem atravessando aí. Talvez um relacionamento amoroso que se difindou, talvez uma saída abrupta ou muito rápida, uma dispensa de trabalho ou algo que teve um prejuízo financeiro, enfim, adequir a sua realidade. É uma aventura coletiva e não vai ressoar com todas. Então, perceba e faça uma introspecção. O que eu preciso fazer para que eu possa finalizar esse ciclo doloroso que eu venho encabeçando? Essa é a pergunta que você pode fazer para si. E aí, entre em conexão com a sua alma, com o seu íntimo. Dê uma pausa para que você perceba efetivamente o que está machucando você ainda. E qual a emoção que você pode observar e curar para que você esteja bem em alinhamento e finalize esse ciclo dessas espadas. Eu já falei de finalização. Então, para que você finalize esse ciclo com êxito e possa, a partir dali, ter uma jornada positiva e próspera nesses próximos dias. Então, esses próximos dias são para você observar o que está manifestando dor em você e qual é o ciclo que você precisa finalizar. Quais as emoções que estão reprimindo a sua prosperidade, a sua abundância para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Vamos falar de trabalho. A Rainha de Ouros O 9 de Paus E o 3 de Ouros Aqui vemos falando de uma energia de Rainha de Ouros Então, no trabalho aqui fala de uma energia de você estar estável de você estar seguro ou de você estar realmente insistindo em algo que vale trazer segurança e vale trazer benefícios. Fala também aqui de você estar pensando em construir algo com um grupo de pessoas que pode trazer muitas coisas boas para você Então, o 9 de Paus seria uma carta que fala de cansaço mas também fala de persistência de resiliência, de seguir em frente Então, seja persistente não insistente seja persistente naquilo que você quer fazer na sua vida para que você possa manifestar com esse grupo de pessoas ou com várias ideias que você tem para colocar em prática e que você encontre esse alinhamento porque você pode ser o gestor de uma nova ideia que vai frutificar muito e vai trazer muitas alegrias para a sua vida Então, persista e siga em frente A resiliência é uma palavra agora para esse momento e você fazer uma reflexão Nas energias federais ali falávamos de você finalizar no ciclo Então, aqui já vem falando no trabalho que você tem possibilidades novas a partir dessa finalização Então, perceba como é uma leitura complementar Vamos falar de financeiro Vamos ver quais as energias do financeiro para vocês Temos aqui o 9 de Ouros Exatamente isso Você manifestando coisas novas 2 de Copas Novas possibilidades E o 13 de Ouros novamente Então, temos aqui construção Você podendo alcançar esse reconhecer Se elogiar pelo belo trabalho que você vem fazendo E as parcerias vêm surgindo Novas propostas, novas ofertas No campo financeiro E normalmente vem falar que Você construir algo com um grupo de pessoas vai te levar ao sucesso financeiro Então, perceba a importância disso Então, atente aos sinais aí Pode ser que venha aí notícias muito boas para você nesses próximos dias Ou venha uma proposta muito positiva De alguém ou de alguma coisa Para você se integrar Em um grupo Ou em uma parceria Uma outra pessoa Onde você vai poder Colher frutos muito positivos Ao longo da sua jornada Escorpião, Escorpião Então, perceba o quanto está sendo Favorável Essa leitura no campo financeiro Se inscreva no canal Curta, compartilhe, comente E lembrar na descrição desse vídeo aqui O link que eu vou deixar Quando fala sobre o empregamento de tarot Talvez seja isso também Você mudando o seu propósito de vida Entrando em alinhamento com o seu Mais profundo Porque o 13 de Ouros também fala De plano espiritual Fazendo conexão contigo Então, perceba o que pode acontecer Talvez uma mudança de vida Seja positiva e favorável A partir dessa nova Oportunidade Que você vai abraçar Beleza, vamos falar de amor Então Temos o sete do Paus Se protegendo Seu guardia Do sete de Ouros Esperando na colheita Dois setes E a roda da fortuna Anjo 77 Anjo 77 Dê uma olhada lá E veja o que ele vai trazer para vocês O sete do Paus Fala que você está se protegendo Um pouco Na questão amorosa Talvez seja Porque lá no início Nós falávamos da energia De três espadas E de dez espadas Finalizando um ciclo Talvez você esteja Finalizando um ciclo De ordem emocional Talvez um rompimento Que ocorreu Na sua vida amorosa Ou uma grande perda Enfim Mas Continue assim Continue se protegendo Para que você saiba Quais as emoções Quais as sensações Que você precisa curar De você Para que você possa A partir dessa finalização Nesse ciclo Evoluir E o sete de Ouros Fala de você Esperando uma colheita Esperando algo Então Tudo tem o seu tempo Agora é o momento De você Observar Você se proteger Emocionalmente Para que você possa Melhorar O seu desempenho Na vida amorosa E a Roda da Fortuna Vem falar que As mudanças vão acontecer Podem ser muito rápidas Podem ser gradativas Mas é no tempo certo No seu tempo No momento Que você sentir Que Você está pronto Para um novo movimento Na vida amorosa A Roda da Fortuna Vai girar Não tenha medo As coisas vão Continuar acontecendo Se uma possibilidade Uma oportunidade Passou Outras virão Se você Perdeu uma oportunidade De uma reconciliação Haverá outra Tenha fé Acredite nisso Se você Perdeu uma oportunidade Conectar alguém Ou perdeu uma oportunidade De sair com alguém Haverão outras pessoas E se você Está numa relação E ainda está buscando Um equilíbrio Nessa relação Perceba que você Vai ter novas oportunidades Para fazer isso De uma outra maneira Então vai ser transformador A Roda da Fortuna Vem falar sobre isso Sobre transformações Muito grandes Que você vai fazer A partir dessa finalização Nesse ciclo doloroso Que você está Passando Agora Oráculo Jardim dos Anjos Vem falar de saúde É isso mesmo Talvez aqui pedindo Para você cuidar Um pouco Da sua saúde emocional Da sua saúde mental Da sua saúde física E da sua saúde espiritual Também Então ela vem falar Então ela vem falar Para você se conectar Perceba que aqui Tem o oito O símbolo do infinito Na Roda da Fortuna Também tem esse símbolo Infinito Então pede para você Se conectar Ao plano maior Aquilo que está Dentro de você E conectado Com a espiritualidade Com o universo Então perceba Quanto está Sendo requisitada Essa questão De saúde Em todos os âmbitos Em todos os campos Talvez você tenha Sensações físicas E que você não percebe Não entende muito bem A missão Embora você não tenha Nenhum sintoma De saúde física Mas E você tem dores no corpo Talvez isso seja Reflexo da sua saúde Emocional Que estava lá Então é importante Que você faça Essa reflexão Essa introspecção Se alinhe Com a espiritualidade E perceba O que está acontecendo Para que você tenha Transformações Muito grandes Na sua vida É o que está dizendo As energias Para você Nesses próximos dias Então grandes mudanças Importantes estão A caminho para vocês Escorpiamos e escorpiamos Certo meus queridos Gratidão Para ter ficado comigo Até esse momento Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Curtam e compartilhem Comentem E deem uma olhadinha Na descrição Para esse vídeo E tem um link Para vocês De um curso De como viver De tarouro No treinamento E também O meu contato Para leituras particulares Beijo no coração Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau